Eu disse que ia fazer... Eu estou a fazer... Heyo! Bom dia, malda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vlog, whatever you wanna call it. Eu não tenho conteúdo para fazer, pois estava a chover há bocado, mas já está sol. Portanto, eu estou cheio de fome, portanto, eu vou ter de fazer o almoço. E eu estou a dizer, portanto, muitas vezes, portanto, eu tenho que parar de fazer isto. Tenho vaca... e tenho que fazer o almoço. Portanto, vamos... limpar o cocó que está no chão. Vamos, então, dar início a um novo segmento. Como apanhar cocó. Eu tenho de vos ensinar, porque isto é uma tarefa muito difícil de fazer. Então, vocês pegam um guardanapo e apanham o cocó. Eu sei, é uma tarefa muito difícil. Requer muita prática. Vamos, então, dar início ao fazimento do meu almoço. Primeiramente, abrimos o saco. Depois, pegamos na carne que está e cuidadosamente, metemos na panela. De seguida, fechamos o saco e deitamos o saco no lixo. Posteriormente, cortamos um bocado de madeira, de manteiga, de vaqueiro, e pomos cuidadosamente no bife. Cortamos mais um bocadinho, para termos a certeza que é a quantidade certa. E, se calhar, pomos ainda mais um bocadinho. Só mesmo para ter a certeza que estamos mesmo bem preparados. Ótimo. Como a minha família é bastante perspicaz a lavar os utensílios e a guardá-los, eu não encontro garfos. Portanto, vou usar este pequeno garfo de comprimento 3 cm. e está aqui. Vamos, então, usar este pequeno utensílio que eu não sei o que é, mas parece um pequeno machado, mas de... um outro material. Pegamos num pequeno isqueiro e acendemos o fogão. O fogão está aceso e agora apenas esperamos que se faça sozinho. Agora que os bifes estão a ser feitos esperamos lentamente até estes estarem prontos. Sem fazer nenhum movimento arriscado. Para que nada corra mal. Sem fazer nenhum movimento arriscado. Passamos agora os mesmos para um recipiente adequado. E é neste momento que nos percebemos. Falta o acompanhamento. Falta o acompanhamento. E esta é a parte mais... AU! Ok, mãe. Continuando. Agora vem a parte mais difícil do nosso almoço. temos que realizar o acompanhamento. Temos que realizar o acompanhamento. E sendo que eu me esqueci de preparar. Isto vai ser muito difícil para muitos de vocês perceberem. É um processo muito complicado. mas... vai ter que ser. Fácil. Temos então um almoço com o NAP. Já. Este utensílio não vai resultar. Está na hora de eu usar a minha técnica secreta de procurar garfos. Mãe, onde é que estão os garfos? E com este pequeno truque, aqui está o utensílio que eu queria. Vou proceder então para comer. Muito obrigado por terem assistido. Cozinhar com o nabo. Então, estava a chover, mas já não está. É assim que o mundo funciona. Já não está. E isto quer dizer que eu tenho possibilidade de fazer vlog. Cá fora. Mas como está tudo molhado, essa possibilidade vai com o c... Então, eu tenho um cão. Olá. Eu tenho mais cães. Portanto, eu não me apetece de ir de casa hoje. Bem, não é não apetecer. É tipo, não há mesmo nada para fazer. Portanto, eu tenho que conseguir encontrar alguma coisa para fazer neste quintal. E eu vou conseguir encontrar alguma coisa para fazer neste quintal. porque vlog content. Bora lá. I can do it. Eu disse. Eu disse que ia fazer. Eu estou a fazer. Ah, que dor. Yeah. Isto perdeu-se. Ah. Ok. Bad idea. Ok, malta. Isto foi o vlog. Foi um dia diferente. Eu acabei de me magoar no joelho. Foi bastante estranho. Hoje não há muito para fazer. Acabou de chover. E apesar do céu já estar a ficar mais limpinho. Ninguém quer sair de casa porque está tudo uma p... Portanto, de qualquer maneira. Portanto, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like e subscribe. Isso ajuda imenso. Muito obrigado por terem assistido. Como sempre, fiquem bem. E até à próxima. Tchau. 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 Tchau.